Ninguém em sã consciência quer ser exorcista. Com certeza. Se você está procurando uma forma de aumentar a sua fonte de renda, fica até o final desse vídeo que tem uma super dica para que você ganhe 100% de comissão sobre as suas vendas. Agora assista o vídeo. Despertou para essa coisa assim, eu quero ser um padre, porque nem todo padre é exorcista. Isso é uma coisa que a gente não sabia, ficamos sabendo quando o padre Reginaldo esteve aqui. Porque a Bia sempre teve essa vontade de entender mais sobre isso. E aí ele foi super humilde e falou, gente, não é... E aí foi quando a gente soube que nem todo padre é exorcista. E como que isso despertou para você? É verdade, Tiago. Como é que você pensou nessa possibilidade? E depois, para a gente não perder o foco... Isso, porque eu já me perdi muito. Quem dos três vai lembrar? Como é que a gente separa essas manifestações demoníacas de doenças mentais? Porque eu me deparei com situações que para mim faziam muito sentido eu saber que era uma doença mental aqui. E tipo assim, tem alguma coisa além que não é doença mental. Passei por isso. Eu já trabalhei em grandes hospitais. E vou contar depois. Mas eu queria primeiro... O que é o exorcismo? Já anotei aqui. Nós temos muito assunto, hein? Vai ser maravilhoso. Temos. Então veja só. A primeira coisa que a gente precisa perceber é que ninguém em sã consciência quer ser exorcista. Com certeza. Pelo amor de Deus. Às vezes eu vejo umas pessoas falando assim, um jovenzinho, ah, quando eu for padre... Nem padre ainda, mas quando eu for padre... Eu quero ser exorcista. Eu falo assim, meu filho, não queira. Não, é o contrário. Não queira. Porque eu não quero que isso apareça pra mim. É uma missão, um dom que a gente não sabe explicar. Na verdade, comigo tem algo interessante. Isso sempre me chamou a atenção, não só pelas leituras, mas me chamou a atenção porque na minha família, especificamente, tinha um caso. E que isso sempre me inclinava a ver, a observar, sem saber como muito resolver. Mas aquilo me chamava a atenção. Chamava a atenção. E nunca tive medo. Contrário, por exemplo, dos meus outros familiares, que às vezes até corriam, né? Mas o que eu quero dizer com isso? É uma missão. Então, assim, isso se concretiza com o aval, com o apoio do seu bispo. Então, quando eu me ordenei diácono, eu fiz o curso, que era permitido. Já como diácono. Como diácono, mas sem exercer, porque o diácono não pode fazer o exorcismo. Mas fui lá por curiosidade, né? Saber um pouco mais, já tinha lido muito, já tinha lido os livros do padre Gabriel, aquela coisa toda. Gabrieli... A Morte. A Morte. Era um exorcista muito renomado, que ficou conhecido como exorcista do Vaticano, né? Alguns até falavam exorcista do Papa, algumas brincadeiras assim. Mas, enfim, aí fiz esse curso na Itália. Isso é uma coisa que o teu bispo... Autorizou. Eu pedi a ele e tinha um curso... Que não quer dizer que vai se tornar. Que vai se tornar. E eu, assim, até então, não estava nem preocupado com isso. Eu vou cortar, mas está dentro do assunto. O Papa é um exorcista? Todo o Papa? O Papa e os bispos. O Dom Orani, ele não precisa de autorização de ninguém. Ele faz o exorcismo. Até porque, quando eu faço o exorcismo, é a mão do Dom Orani ali. Entendi. Ah, entendi. Entendeu? Só para vocês verem a autoridade da igreja. Então, por exemplo... E outra coisa, eu sou exorcista no Rio de Janeiro. Entendi. Se eu for a São Paulo... Já não. Você não pode praticar. Pode aparecer um caso na minha frente que eu viro as costas e vou embora. Porque o próprio diabo diz. Aqui você não pode fazer nada. Entendi. Entende? Então, quando é um caso, claro, né, gente? Sim, é de onde você reside. Exatamente. É a autorização, no caso aqui do nosso bispo, Dom Orani. Ele deixou, liberou você para ir. Isso. Aí fui lá, fiz o curso, que hoje também tem aqui no Rio de Janeiro. Dom Orani, de forma bem sábia de oração, né? Como é a Dom Orani. Ele concedeu também que esse curso se fizesse no Rio de Janeiro. Então, hoje a gente não precisa nem ir lá fazer. Antigamente só tinha lá. Mas hoje a gente pode fazer. Só tinha no Vaticano. É, a gente faz num colégio. Eu agora me esqueci o nome. Mas num colégio lá, ao longo de um período aí, talvez de quase um mês na época, eu fiquei lá um tempo. E tive a oportunidade lá... De conhecer. De conhecer o Padre Gabriel. Não porque ele estava no curso, porque ele já estava bem idoso. Ele já não estava mais à frente. Ah, isso foi uma dúvida minha também. Eu fui até a casa dele, com a cara e com a coragem. Olha, o que eu aprontei, Bia, Alex... Não, olha, eu aprontei. Eu fui, cheguei lá. Falei só, o Padre Gabriel vai estar me esperando aí. Não, mas ele não vai receber ninguém, não. Mas vai me receber, como não? Vim de longe, não sei o quê. Eu sei o seguinte, que daqui a pouco eu estava no quarto do homem. Ele mesmo? É. Era pra ser. Então, conversei um pouco com ele. E ele já bem idosinho. Aquele italiano, né? Como todo italiano. Falei assim, o que você está fazendo aqui? Aí eu disse assim, olha... Só tem só uma possibilidade. Ou se eu me ouvir... Bom, tem uma outra. Eu sou me expulsado aqui. Exatamente. Mas faça agora, se cale para sempre. É isso aí. Eu fiquei. Graças a Deus. Ele falou assim... Então tá, então... Amanhã você volta, que eu vou atender um caso de exorcismo. Quero que você esteja presente. E aí fiz, acho que foram dois casos que ele atendeu. E fiquei lá com ele. Então, assim, eu posso dizer que eu participei de um exorcismo com o Padre Gabriel. Você teve momentos históricos, né? Isso. Exato, né? Com o Gabriel. Forte, né? Forte. Bacana isso. E aí, bom... Acabou lá o curso. Voltei e conversei com o Dona Arani. Dona Arani, olha, eu estou disponível, né? E tudo mais. Nós sabemos que tem outros exorcistas também. Então, assim, se o senhor precisar de mim, eu estou aqui. E aí entendi como a resposta positiva para fazer, então, esse curso e essa missão... Eu estaria, então, disponível para poder. E aí, a partir do momento que o Dona Arani fala, mesmo verbalmente, não precisa ser nada escrito. Você está autorizado. Naquele momento, está autorizado. É impressionante o poder da igreja. Ou seja, num exorcismo, que é um caso muito raro acontecer de possessão, por exemplo, o diabo não pode em nenhum momento falar contrário a isso. Em nenhum momento, ele pode dizer o que você está fazendo aqui, né? Você não tem o mandato. Não pode. Não pode. Tanto é que teve um caso muito forte, né? De uma outra igreja que a pessoa... O diabo disse para esse outro que fazia exorcismo, mas não podia. E não era padre. Eu só saio pela mãe e igreja. Falou na cara do... Na cara do... Aí o cara tremendo falou assim, mas eu vou levar lá num padre. Levou no padre. E aí o padre, autorizado, fez a oração de exorcismo. E aí foi libertando aquela pessoa que nem sempre é um só exorcismo, né? Aliás, na maioria das vezes é um bocado. A possessão é uma falange, né? Pode ser, por exemplo. Já tem casos de pessoas com sete demônios, como até propriamente diz na Sagrada Escritura. Tem uma legião também que são incontáveis, né? Então, a gente na verdade não sabe. A gente precisa ter muito cuidado porque é um caso raríssimo. Eu diria que 98%, beirando 99% dos casos que nos chegam não são problemas espirituais. Podem até ser problemas espirituais, mas não casos de possessão. Tanto é que a gente às vezes atende com algum psiquiatra, psicólogo, para poder dar esse norte para a gente, né? Que o padre não tem. Mas o padre, num discernimento, depois de tudo que eu já vi ao longo desse tempo, eu percebo já um pouco mais facilmente o que seria um caso ou não de exorcismo. E aí a gente tem algumas subdivisões, que eu vi o padre Reginaldo falando um pouquinho sobre isso. Mas hoje, segundo o padre Francesco Bamonte, que é o responsável, que mora na Itália, que é responsável pela associação dos exorcistas, né? Ele tem um livro muito interessante, depois eu posso passar para vocês também, que fala exatamente isso, das astúcias no mal. Fala separadamente os graus extraordinários que ele atua. Se chegou até o final do vídeo, você acaba de ganhar um presente para te ajudar a gerar mais renda no mês. O que me diria de ter forma de gerar renda que realmente faça diferença na sua vida? Pare de depender de terceiros e comece a ganhar 100% de comissão com seus próprios produtos. Clique no primeiro link da Bill e comece hoje mesmo.